Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pet O seu canal de costura criativa e petwork E hoje, trazendo para vocês essas lindezas Vocês viram aí também, né? Já na introdução Olha que fofo, gente! Que necessaire mais linda de fazer, rapidinha Com essa caixinha de leite, olha, super diferente Essa caixinha de leite aqui a gente ainda não tinha aqui no canal É uma forma também de fazer diferente E também tem outros segredinhos aí no decorrer do vídeo Vocês vão acompanhar e vocês vão perceber Eu sugiro, pessoal, eu fiz, olha, dois tamanhos Tá? Porque eu acho que é mais fácil de você vender assim, casada Tá? Eu até dei a sugestão de colocar o nome como necessaire mãe e filha Né? Porque uma é maior que a outra Essa pequenininha, olha, para vocês terem uma noção Deixa eu medir aqui para ver o tamanho final que ela ficou Ela ficou medindo, olha, 12 de altura E aqui na largura, ó 13,5, tá? O tamanho que ela ficou Um tamanho bom Dá para você usar, olha, até como porta-módice, ó Porta-absorvente, tá vendo? Eu coloquei dois Mas ainda cabe mais Eu coloquei também uma argolinha de chaveiro, ó Porque se você quiser pendurar na bolsa Tá? Ou então até mesmo aqui, ó Unir uma na outra Também fica bem legal Tá? Deixa eu falar aqui o tamanho final dessa maior para vocês Na altura, ela ficou com 16,5 E na largura, 19 Tá? Então é um tamanho, assim, médio para uma necessaire, né? Mas também cabe bastante coisa, tá? Se quiser botar maquiagem Ou então itens, né? De higiene pessoal Para você poder viajar Botar escova de dente Pastar de dente Algodão Essas coisas Fica uma gracinha Tá? Vou deixar para vocês Aqui embaixo Na descrição do vídeo A sugestão de preço E as medidas, tá? Tanto da maior Quanto da menor Tá ok? Então é isso pessoal Chega de muito blá 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 E Vambora para o passo a passo Vou começar passando as medidas Para vocês, tá? Aqui, olha Nós temos o tecido principal Eu já estruturei ele na manta Tá? Fiz esse quilte aqui, ó De ondinhas Bem simples Ele está estruturado Numa manta R1 A medida De 17 Por 31 Tá? Eu coloquei na manta Passei Fiz o quilte E depois eu refilei Para chegar nesse tamanho E aqui a medida do forro Também é a mesma medida 17 por 31 Tá? Aqui nós temos Dois pedacinhos de tecido Para poder fazer Os puxadores do zíper Medindo 4 Por 7 Tá? E aqui, olha O zíper Eu estou usando o zíper a metro Número 5 É... 20 centímetros Tá? Tem que ser maior do que 17 E um cursor Que a gente vai usar Para esse projeto Tá? Bom Nós vamos começar Aqui colocando o zíper No corpo da nossa necessaire É bem rapidinho Essa necessaire, pessoal É mais para poder ensinar Aquele fundinho Da caixa, né? Da necessaire Esse fundinho aqui Super diferente Olha como é que ele fica Fica bem legal Esse fundinho aqui É uma caixa de leite Bem diferente E aí eu vou mostrar Para vocês, tá? Lembrando também, pessoal Que eu vou deixar Para vocês Na descrição do vídeo Os dois tamanhos, tá? Olha, eu já fiz aqui O tamanho maior Para adiantar E a gente está fazendo O tamanho P Mas eu vou deixar Os dois tamanhos Para vocês Poderem fazer assim Olha O conjuntinho Eu acho bem bacana Olha, tem muita saída Tem muita saída No ateliê Fazer uma maior E uma menorzinha Que vocês com certeza Vão vender bem Vou deixar aqui Para a gente começar Bom, nessa medida aqui De 17 A gente vai colocar O nosso zíper Olha Frente do zíper Com a frente do tecido, tá? E aí nós vamos passar Uma costura aqui, ó Bem próximo Do dentinho do zíper, tá? Pronto E aí a gente vai vir Com o nosso forrinho E vai colocá-lo A frente do forro Com a frente do nosso trabalho também Bota aqui bem certinho E vamos costurar Pelo lado da manta Em cima Dessa primeira costura Que a gente fez, tá? Que aí ela vai servir Como nosso guia Esse vídeo Ele tem alguns Essa peça, quer dizer Ela tem umas coisinhas diferentes, tá? Por isso Não acelera o vídeo Para você não perder nada Das dicas Que a gente vai passar Nessa peça aqui, tá? A forma de desvirar Também é diferente E mais aquela caixinha de leite Ali diferentona Que você pode até aplicar Depois em outras peças, tá? Agora é só rebater aqui, ó Puxa bem o teu forro aqui Para não ficar embolado E rebate Essa costura aqui em cima Pronto Agora a gente vai trazer Esse zíper, olha Para o outro lado aqui Da necessaire, tá? Ó Bota bem emparelhado aqui Olha Para esse aqui Ficar emparelhado com esse aqui, tá? Para ela ficar torta Ou então depois você tem que cortar A necessaire para acertar E vai ficar torta Pessoal Vim interromper aqui rapidinho Passo a passo Para lembrar você De deixar o like nesse vídeo De se inscrever Se você ainda não se inscreveu E também para te convidar A me seguir Lá no Instagram Arroba CrisLT Coelho Tá bem? Continue com o passo a passo Aí é aqui que vem O pulo do gato Tá, gente? Ó Eu vou trazer O forro para cá também Olha Frente com frente Tá? Vou colocar aqui Bem certinho E também vou costurar Pelo lado da manta Só que Não vou costurar tudo, tá? Tem que deixar um pedaço Um pedaço, olha Sem costurar, tá? Que é por aqui Que a gente vai desvirar A nossa peça Depois vocês vão ver Olha Que o acabamento Ele fica perfeito, ó Você não sabe nem Aonde foi que eu Desvirei a peça aqui Se foi aqui em cima Se foi aqui embaixo Foi para cá Foi para lá Fica perfeito o acabamento Então, ó Vamos acertar bem aqui Bonitinho o forro E agora sim Vamos costurar, ó Quando chegar aqui Te dá um retrocesso Aqui Pula isso aqui Sem costurar E aí retrocesso de novo E continua Tá bem? Na realidade, pessoal Você pode fazer Qualquer peça Desvirando Ele aqui, tá? No zíper É que a maioria A gente acaba Desvirando no forro, né? Fazendo Deixando de costurar Aqui embaixo E aí a gente Desvira no forro, né? Tanto que quando a gente Vai lá procurar A gente olha Já acha logo aquilo ali Ou então do lado É porque aqui O nosso fundo Vai ser diferente Então não tem como Desvirar aqui pelo fundo Ó Eu tenho que rebater Também esse lado aqui Então vou ter que Abrir meu zíper Vou desvirar aqui Olha Pra poder rebater o zíper E eu também vou ter que rebater Esse zíper diferente Porque a minha abertura Tá aqui, ó Tá vendo? É por aqui Que a gente vai desvirar A peça depois O que que eu vou fazer? Eu vou acertar aqui Bonitinho Como se eu fosse Rebater todo mundo Já vou vincar aqui Olha Que é pra ficar certinho Mas Essa parte Que não tá costurada Do forro Eu vou pular Porque se eu rebater Eu vou fechar O espaço Que eu já deixei aberto, ó Eu venho aqui Com o alfinetinho Pra saber, ó Até aqui Eu sei que ele não tá costurado Aí vem Com ele aberto Até aqui, ó Tá? Chegou aqui no alfinete Eu dou um retrocesso Pra essa costura também não abrir Pulo aqui, ó Levantei minha agulha Quando chegar aqui Eu começo de novo Com o retrocesso E o retrocesso no final Tá? Então esse é o primeiro segredinho Que você pode usar tranquilamente Depois em outras peças, tá? E também fica Perfeito O Resultado Vou cortar aqui O excessozinho de linho Agora a gente vai colocar Nosso cursor, tá? Esse meu tecido Olha Ele tem direção Tá vendo a gaiola Do passarinho O passarinho tem que ficar Com a cabeça assim Pra cima, né? Então essa minha parte aqui Vai ser a parte de cima Por que que eu tô falando isso? Porque isso tem a ver Com esse Esse pedacinho aqui em cima Que a gente vai fazer agora Tá? Pra Eu sei que esse aqui É a parte de cima E também por causa Da direção do cursor Tá? O convencional É a gente abrir Da esquerda pra direita A gente abre assim A bolsa Tá? Então eu tenho que colocar Essa parte arredondada aqui Olha Do cursor Eu tenho que colocar Da direita pra esquerda Que é pra quando ele abrir Ele abrir da esquerda pra direita Tá bem? Então eu tenho que ver isso Olha Se meu passarinho tá aqui Então essa aqui É a parte Da frente Então eu vou ter que colocar O meu cursor Da direita pra esquerda Que aí ele vai abrir Da esquerda pra direita Então eu tenho que colocar aqui Se eu colocar o cursor aqui Não vai dar certo E aí ó Igual aqui Tá? Essa lateral Tem que tá emparelhada Com a outra aqui E aí a gente entra Com o cursor Sempre entrando Com a parte arredondada Eu gosto de fazer assim Tirar os dentinhos De um lado Que aí eu coloco O cursor E aqui esse pedaço Eu só encaixo Ó Certinho Pra gente trabalhar Com o zíper fechado Eu vou ter que passar Com ele de novo Que fica mais fácil Assim com ele fechado E o acabamento Também da ponta Do zíper Ele fica melhor Com ele fechado Do que se eu for Deixar um lado aberto De vez em quando Eles encrencam É assim mesmo Foi Agora vamos colocar Aqueles Aquelas ponteirinhas do zíper Tá ó Eu dobrei no meio Aqui ó Dobrei aqui no meio Depois eu trouxe As pontas Pro meio E dobrei de novo Como se fosse um viés E vou passar Uma costurinha aqui Vou posicionar aqui Ó Dobrei Tá Essa parte aberta É a que vai ficar Pra fora Tá Eu não gosto dele Muito orelhudo Não Então olha Eu vou botar Mais ou menos Um dedo Pra fora E vou costurar Aqui bem na beiradinha Porque aí Depois ainda vai entrar A costura da lateral Aí ele vai comer Mais um pouquinho Dessa orelhinha Eu não gosto De dar muito grande Quem quiser deixar maior Fica à vontade Passa aqui pra trás Ó Pra não costurar ali O outro lado Bota aqui ó Bem no meio do zíper Tá Deixa sobrar um dedinho Pra fora Soltou ali E aí passa a costura Ali bem na beiradinha Tá Pronto Aí a gente corta Essa parte aqui Que excedeu Olha Do zíper Dessa Desse puxadorzinho Corta Até aqui tudo Tranquilo né Agora olha A gente vai ver aqui ó Qual que é a nossa frente né Se o seu tecido Tiver a direção Como o meu ó Passarinho tá aqui Então a cabeça é aqui Então essa parte aqui É a parte Que eu tenho que deixar Pra cima Tá Então eu vou dobrar aqui Olha Bota bem certinho Aqui ó Isso aqui é importante Tá ó O forro Com a manta Tem que estar esticadinho Não pode estar embolado Isso aqui assim Tá Senão vai ficar torto Então ó Acerta bem E vamos medir aqui ó Dois centímetros Tá bom Tá Do que do topo Até aqui Onde começa o tecido E vai começar O zíper Então ó Vou botar aqui Que tá certinho Vou acertar aqui também ó Esticar bem no forrinho E vou ver se tá com dois centímetros De distância Dois centímetros Essa maior Também Eu também coloquei dois centímetros Tá De distância Não aumentei não Só essa outra marcação Que a gente vai fazer aqui agora É que nessa daqui Vai ficar diferente Ó Aqui a gente também estica Tá O forro Pra encostar aqui nesse fundo O outro lado também Isso é muito importante Tá gente Nessa peça Ó Esticar E aí olha Daqui de cima Do topo Pra baixo Nós vamos marcar Doze e meio Doze e meio Tá Deixa eu marcar aqui Com a minha canetinha Depois eu vou dar Um piquezinho ali Pra ficar mais fácil Pro ver Pelo outro lado Doze e meio Doze e meio Tá Nessa maior Eu vou deixar anotado Também na descrição do vídeo Mas essa distância Ao invés de ser doze e meio Vai ser quinze centímetros Tá Pra gente poder marcar Essa marcação aqui Aqui é de quinze centímetros E aqui é de doze e meio Tá Na necessaire menorzinha Eu vou também fazer um pique Olha Pegando o forro E a manta Porque como eu vou desvirar Então tem que ficar marcado Pegou o forro Pegou Não pegou Vou cortar aqui um pedacinho Pronto E aqui embaixo Olha Eu vou dar Um talhozinho Bem pequenininho Assim Tá Tá dando pra ver Aqui também Aqui não tem como dar o pique Então eu vou dar um talinho Depois quando eu for costurar Ó Tá Vai cobrir ele Aí agora Nós vamos desvirar a peça Com cuidado Pra não abrir o zíper Tá Trabalhar com ele fechado É melhor Aí ó Deixa eu olhar aqui Pra ver meu passarinho Cadeza Tá de cabeça pra cima Tá de cabeça pra cima Então ó Eu vou trazer pra cá Que é essa aqui Que é a minha frente E aí ó Eu vou dobrar exatamente Aonde eu dei aquele pique Tá Vou dobrar aqui Vou dobrar aqui ó O pique tá aqui O pique tá aqui Tá E aí agora eu vou procurar também O pique Do forro Que é pra encaixar ali Ó O pique aqui do forro Tá vendo Vou dobrar ele ó Bem no pique Dobrei Vai bater aqui Na altura da manta E aqui também ó Tá vendo O pique aqui Vou dobrar ele Bem no meio do pique Vai casar aqui A altura da manta Vou prender já Com meu Clipse aqui Que aí já fica pronto Pra costurar E aí tem aqui né A parte de baixo Tanto a parte da manta Quanto a parte do forro Aí eu vou vir aqui Olha Nesse talinho Que eu dei no forro Ó É onde eu vou Dobrar ele E vou trazer ó Eu vou juntar Tá vendo Os dois talinhos Que eu dei no forro Eu vou juntar E fazer essa dobra aqui ó Assim Ó Tá vendo aqui Ele tava assim né Quando a gente Deu o talho Ele ficou com dois talinhos Aqui ó Eu vou juntar Um com o outro Dobro assim ó Eu vou juntar Um com o outro Que aí vai Essa barriguinha aqui Ela vai entrar Tá vendo ó Vai ficar assim Essa Esse tipo aqui De caixinha de leite A gente já até tem no canal Essa aqui do forro Que a gente não tem Essa outra Que a gente vai fazer agora Na manta Que vai ficar diferente Ó Então fiz aqui a marcação No forro A marcação da manta Ó Tá aqui também Ó Aquele talhozinho Que a gente deu Aqui E aqui assim Tá aqui O que que eu vou fazer agora Eu vou pegar Onde tá esse talhozinho Vou dobrar Chegar o forro pra cá Vou dobrar aqui ó Vou marcar bem Porque a gente vai colocar Essa dobra aqui Dentro Desse aqui do forro A gente vai pegar o forro E vai abraçar Tá vendo Ó como é que ele vai ficar ali dentro Tá O forro tá A manta tá aqui E aquelas duas dobras do forro Abraçou A manta aqui Vou fazer no outro lado Pra vocês entenderem melhor Não é difícil não gente Ó Tranquilo Não tá aqui Aquele talhozinho Que eu dei ó Na manta Eu vou dobrar aqui Aí essa dobra A gente encaixa Aqui dentro ó Dessas duas dobras Do forro Como se fosse um sanduíche Tá vendo Tranquilo Agora A gente vai passar Uma costurinha Pé de máquina Aqui na lateral Tá Direto Sem fechar Sem pular Nada Retrocesso No começo E retrocesso No final Chegar no zíper É bom Dar um retrocessozinho Também Só pra Dar aquela Fortalecida Né Aqui Agora aqui Embaixo Também E agora nós vamos Desvirar a peça Por aquele buraquinho Que a gente deixou Eu gosto Também de dar Um talinho Aqui ó Corta um pouquinho Mais o excesso Faço um cortezinho Aqui nessa diagonal Ó Só pra não ficar Aquela coisa Muito grossa Né No canto Tá Deixa eu limpar aqui Pra não ficar feio E agora ó Nós vamos desvirar Por aquele buraquinho Que a gente deixou No zíper Tá Ele primeiro Vai desvirar Pelo lado Do forno Ó Quando eu for Botar tudo pra fora Ó Ele vai virar Mas do lado Do forno A gente ajeita Assim E depois Eu só abri ali O zíper Pra poder virar Pro lado certo Ó Mas você já vê Aqui pelo forno Olha Que você vê Que tá todo mundo Embutido Não tem nenhuma Costura aqui Aparente Aí ó Vou abrir aqui O meu cursor E aí sim Agora eu vou botar Pro lado Do tecido externo Aí a gente vai Ajeitando Tá Empurra bem Aqui ó Esse cantinho De cima Pra ficar Assim Enquadradinho Tá E aqui Olha A gente Quando for passar A gente vai dobrar Ele aqui de novo Ó E vai passar bem Que é pra ele poder Pegar esse formatinho E aqui ó E aqui ó Tá Tá a nossa abertura Que é o que a gente vai fechar Agora ó Tá Eu vou Botar bem aqui Olha Na Na mesma direção Aqui da costura Ó Ó Ó Assim E vou Passar aqui Uma costurinha Fechando esse Forrinho E eu vou usar E eu vou usar de guia Em cima dela E vem Fica imperceptível Fica um acabamento Excelente E ainda deixa Quem Quem entende Né Ainda fica intrigada Nossa Mas por onde foi Que ela fez a vira Dessa peça Tá pronta Gente É necessário Ó Eu vou dar só Aquela passadinha Básica Que é pra essas costurinhas Assentar E pegar esse formato Aqui E já trago Mostrando pra vocês Certinho Prontinho Pessoal Olha como é que fica O fundo Que gracinha Olha Bem diferente Tá vendo Parece que a Cachinha de leite Tá lá pra dentro Ó E quando a gente Quiser dobrar E só Colocar a dobra Pra dentro Ela vai ficar assim Tá vendo Depois você Puxa aqui Ó Acerta assim E aí ela vai pegar Esse formatinho Fica em pé Não é uma graça Olha que amor Gente Essa com a estampa Da corujinha Também ficou Uma gracinha Esse foi o protótipo Que eu fiz E essa aqui A menorzinha Eu fiz Com vocês Agora Tá bem Lembrando pessoal Que eu vou deixar A medida Das maiores Também Aqui na descrição Do vídeo Se você não sabe Onde é a descrição É nessa setinha Preta Aqui Se você estiver Assistindo Pelo celular Se você estiver Assistindo Pelo seu computador É onde tem Esse mostrar mais Você clica nele Que aí vai abrir O box de informações E ali vai estar também Além das medidas A sugestão de preço Pra esse conjuntinho Tá Eu vou chamar De conjuntinho Mãe e filha Tá bom Então é isso pessoal Um forte abraço No coração De cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo